Boa tarde pessoal, meu nome é o Alisson, vim de BH para apresentar para vocês o projeto Tô Aí. Tô Aí é uma rede social móvel com foco em promover encontros reais entre as pessoas. O que seria essa ideia de encontro real? A maioria das redes sociais que fizeram tanto sucesso no Brasil, de certa forma, elas permitiam você resgatar o contato com pessoas que você havia, às vezes, perdido os laços. Aquela pessoa que estudou com você na quarta série, aquele primo que mora em uma outra cidade, aquela coisa toda. Entretanto, de maneira geral em si, essas redes sociais não fizeram com que as pessoas passassem a se ver mais no dia a dia. Mesmo morando na mesma cidade, você retomou o contato com a pessoa, mas não passou a vê-la mais no dia a dia. Então, a proposta do Tô Aí é humanizar isso um pouco mais, fazer com que as pessoas sentem mais no boteco, saiam mais para jantar e se encontrem mais no mundo real. Então, para apresentar o projeto para vocês, eu preparei um esboço do nosso plano de negócio, onde a gente vai falar um pouquinho dos problemas e oportunidades que a gente vê em cima disso, do nosso mercado, do nosso modelo de negócios, vou falar um pouco mais sobre o próprio Tô Aí, vou falar um pouquinho do que a gente acredita que é o nosso fundamento diferencial, as oportunidades e ameaças desse mercado, vou falar um pouquinho de marketing e estratégia de saída do investimento sobre a nossa empresa. Então, do ponto de vista de problemas e oportunidades, o objetivo do Tô Aí é trabalhar, a fonte de receita do Tô Aí vai ser a publicidade, ele é um produto voltado para o mercado publicitário. Então, a gente identificou dois problemas que geram oportunidades no mercado que foram. Primeiro, uma necessidade dos usuários, que é essa questão que eu já expliquei, nessa falta de alguma coisa que tem essa proposta mais de encontro real. E também, para o mercado publicitário, a gente vê que existe um vácuo assim, no sentido de players que ofereçam soluções e plataformas, principalmente, com formatos definidos e soluções de mobile marketing. Esse é um mercado que ainda está começando no Brasil, a gente só tem basicamente a atuação das operadoras e alguns players pequenos, mas, entretanto, é um mercado ainda muito fechado, porque as próprias operadoras não têm condição de atender toda a demanda de projetos que chegam para elas, então, você só acaba fazendo com que apenas grandes players consigam investir em mobile marketing no Brasil e fazer ações realmente relevantes. Então, a gente quer também proporcionar uma estrutura que aproxime essa ideia de mobile marketing também de pequenos e médios anunciantes. Bom, um pouquinho sobre o mercado. No Brasil, acho que é notório para todos que nós somos um dos maiores mercados de telefonia celular do mundo. O Brasil também é destaque, quando a gente fala em relação ao uso de redes sociais, ou seja, os usuários brasileiros, segundo as pesquisas, estão entre os usuários que mais utilizam redes sociais, comparados com outros países do mundo. Percisas recentes, uma do IAB principalmente, feitas com usuários de telefonia celular brasileira, revelam que o público brasileiro tem grande interesse em receber publicidade no celular. A gente tem aproximadamente ali 74% de usuários interessados, revelaram essa pesquisa, interessados em receber publicidade, o que, se comparar com outros países, é muito. E a gente tem um mercado de mobile marketing que ainda está também começando, está se estruturando isso aqui no Brasil e falta realmente opções de formatos definidos para poder desenvolver esse mercado. Bom, o nosso formato de negócio é através de publicidade, os anunciantes podem nos contatar diretamente ou através de agências de publicidade. Existe um player no mercado que é o integrador, que normalmente faz para a gente a relação do disparo da mídia móvel junto às operadoras. E dessa forma a gente consegue atingir os usuários. Um dos grandes diferenciais do TOEI, aproveitando aqui, estamos falando um pouquinho mais sobre como é que funciona o TOEI. Na web, o TOEI tem uma proposta básica de rede social, você entra lá e monta o seu grupo. Entretanto, o TOEI permite ao usuário que se comunique gratuitamente, através de mensagens de texto, para marcar encontros. Então, ou seja, eu estou aqui na Campus Party, vim para cá, não tive tempo de avisar ninguém da minha turma que eu consegui um tempo para vir para cá hoje. Então, eu chego aqui e mando o TOEI Campus Party, para um dos números de identificação do TOEI, automaticamente ele dispara mensagens de texto para toda a minha rede social de maneira instantânea. Então, dessa forma, com uma única ação, eu consigo avisar de uma vez só todo mundo que eu queria na minha rede social. Eu posso avisar um grupo específico e tal. O grande bacana disso é que essas mensagens são totalmente gratuitas para o usuário. No caso, ele só teria o custo de pagar uma mensagem que ele enviou. No caso, se ele tiver mensagens inclusas no plano, isso sai totalmente gratuito para ele. E ele também, se ele já souber mais ou menos para onde ele vai e quiser marcar o encontro com antecedência, ele também pode fazer isso através do site, mandando as mensagens de lá, as pessoas vão receber. Então, essa interatividade em tempo real que a gente considera importante para a questão da promoção do encontro. Bom, no ambiente web, a gente utiliza uma proposta web 2.0. Então, seja, a gente procura cercar tudo aquilo que está envolvido na questão do encontro. Então, seja, as pessoas quando vão se encontrar, ou elas vão para lugares, ou elas vão para eventos. Então, a gente tem uma plataforma colaborativa, onde as pessoas podem entrar, cadastrar seus estabelecimentos favoritos. O TOEI funciona em todo o Brasil. A gente já tem uma base lá de mais de 15 mil estabelecimentos cadastrados. Mas sempre tem aquele barzinho perto da casa do fulano e tal, que só ele conhece. Então, ele pode entrar lá, cadastrar esse lugar, marcar encontro com os amigos, fazer troca de resenhas também. A gente tem uma plataforma também para que os usuários possam organizar e cadastrar seus eventos. Então, eles podem cadastrar eventos e convidar amigos para ir. E passa a ter mais um canal de divulgação também para esses eventos. Bom, em relação ao preço do TOEI, como eu falei, o usuário não paga nada para enviar mensagens. No caso, apenas uma tarifação, a MT, que é a MIO, que a mensagem do usuário envia. Em alguns casos, ele paga uma mensagem, caso ele não tenha mensagens inclusas no seu plano. A publicidade, os planos previstos, eu vou falar um pouquinho mais para frente dos formatos, mas os preços variam entre R$ 0,50 e R$ 2,50, tendo uma escala de desconto de acordo com o volume. Qual é o fundamento diferencial que a gente acredita do nosso produto? TOEI, por sua utilização de SMS, ele é a rede social móvel com maior capacidade de formação de grupos. Eu vou falar um pouquinho daqui a pouco da análise da concorrência, mas no Brasil, a gente acredita que é a única tecnologia que realmente a gente consegue usar para fazer efetivamente o conceito de rede social móvel pegar aqui no Brasil. A simplicidade, ou seja, ele é compatível com qualquer telefone celular, é compatível com todas as operadoras de telefone celular do Brasil, e o custo para o usuário, que ou seja, eu estou realmente oferecendo para ele um meio de se comunicar também, com um propósito específico, mas ele faça com que ele possa se comunicar de maneira gratuita. Eu vou falar um pouquinho agora dos formatos que a gente criou para poder rentabilizar essa rede social. Então, a gente criou formatos de alertas patrocinados, a gente tem uma plataforma de LBS marketing, ou seja, quando o usuário faz o que a gente chama de check-in, ou seja, quando ele avisa, ele marca o encontro em algum ponto, a nossa plataforma sabe geograficamente onde fica esse ponto. Então, nós podemos disparar ações de mobile marketing também geolocalizadas. Dando um exemplo aqui do primeiro produto que a gente tem, o que a gente chama de TOEI patrocinado, que é o quê? É oferecer para um anunciante a possibilidade de ele se inserir no contexto do encontro. Então, quando eu falo que eu vou me reunir com a minha turma, a gente vai para algum lugar, tem muita coisa envolvida ali. Tem o que a gente vai beber, o que a gente vai comer, como é que eu vou pagar a minha conta, como é que eu vou para esse encontro ou não. Então, a gente quer oferecer a possibilidade de players do mercado que tenham dentro do contexto do encontro os seus produtos, que eles possam marcar presença também nesse momento, através de uma mídia direta, que seria a utilização, o patrocínio do TOEI. Então, aqui a gente tem um exemplo, se não um case real, é um exemplo da utilidade. Por exemplo, o Red Bull está patrocinando aqui a feira, uma ação do que poderia ser feito, ou seja, após o usuário mandar um TOEI, os amigos recebem a mensagem com o convite, pedindo para ele ir para lá, e essa mensagem vai com o patrocínio. Então, ou seja, a marca consegue marcar uma presença muito interessante, ou seja, de maneira direta, e dando uma informação relevante para o usuário, o que é muito importante. O LBS Marketing, como eu falei, a gente tem a plataforma que reconhece geograficamente, então, sou de Minas, um exemplo aqui, por exemplo, cheguei no BH Shopping, mandei um TOEI BH Shopping, eu posso ter anunciantes, no caso ali, o exemplo da Renner, que pode confirmar, olha, quando chegar alguma mulher e usar o TOEI aqui em uma região X, ao entorno do BH Shopping, eu quero que ela receba uma oferta de um produto que eu tenho aqui para poder divulgar. Então, ela pode fazer o disparo desse tipo de ações geolocalizadas. Outra ação também que a gente pretende de rentabilizar, é o quê? Para fazer parte do TOEI, no momento que o usuário se cadastra, em troca dessa comunicação gratuita que a gente oferece para o usuário, a gente pede, solicita para ele, em troca, um opt-in para receber até duas mensagens de publicidade por dia. Então, o outro produto que a gente tem é a revenda desse opt-in do usuário. A plataforma também, toda a nossa plataforma de publicidade, ela foi desenvolvida seguindo as normas da Mobile Marketing Association, também foi fundida com a Associação Brasileira de Marketing Direto, recentemente. Então, o produto obedece todas as boas práticas em termos de marketing direto. No caso, o opt-out, o usuário, a partir do momento que ele não quiser mais receber publicidade, não estiver mais interessado ali, através do celular ou do website, ele também pode solicitar o opt-out a qualquer momento. Então, só completando, é um outro produto que a gente tem, realmente, a comercialização dessa base de opt-in enriquecida com algumas informações, que é o diferencial das informações que a gente consegue obter através da rede social, através do comportamento dos usuários dentro dessa rede social. Em relação à concorrência, existem diversas iniciativas aí, no mundo e aqui no Brasil, em termos de rede social móvel. Só para citar algumas ali, nós temos o Me Encontra aqui, que é do Apontador, o Loopt, o Playtext, que fica na Europa, o Foursquare, o Latitude. E o que muitos deles têm em comum, aqui, falando de uma maneira geral sobre cada um desses concorrentes, é que eles apostam em uma estratégia baseada principalmente em smartphones. Todos eles têm versão para iPhone, para Windows Mobile, Symbian, etc. Só que, como eu falei, para o conceito de rede social, a gente tem um fator muito importante, que é a formação de grupo. E a gente não forma um grupo com iPhone. Ou seja, eu ousaria dizer aqui que ninguém tem uma turma onde 10 amigos têm um iPhone, onde você consiga ainda, pelo menos, ter 20 amigos que possuem um smartphone. Então, o conceito, dessa forma, fica muito difícil estruturar a formação de grupos. E, se não há grupos, a própria utilização do serviço fica comprometida, porque ele deixa de ser interessante para o usuário. Então, a aposta do TOI em ser uma rede mais dinâmica, principalmente ser mais acessível, ou seja, o bacana do TOI é que o cara pode usufruir da experiência de rede social, o cara que tem um Nokia 1100 pode participar da mesma rede social que o cara que tem um iPhone tem. Então, isso que a gente acha que é o mais bacana em cima do TOI. Em relação a ameaças sistêmicas, a questão de legislação específica para a mobile marketing ainda está em desenvolvimento no Brasil. Hoje, ainda não existe um formato de legislação aplicável específica, existe simplesmente um manual de boas práticas que a gente já desenvolveu toda a nossa plataforma em cima dele. E, também, a gente precisa de ter um relacionamento com as operadoras que é, realmente, quem detém o mercado, quem se relaciona diretamente com os usuários de telefonia celular. Então, a nossa operação depende muito também em acordo com as operadoras. Em relação a estratégia de saída do investimento, o TOI por ser um produto de mídia, a gente acredita que ele, a gente tem capacidade de formar uma base muito importante para a exploração do celular como mídia. Então, eu acredito que, para o investidor que estiver junto com a gente, futuramente, ele vai poder encontrar sua estratégia de saída, principalmente, através de venda. E, a gente acredita que os maiores, os potenciais compradores seriam empresas de mídia, seja mídia de televisão, internet, etc., que estejam interessados em se inserir no mercado, ter um braço ali também atuando com o mobile marketing. em relação ao histórico da empresa, a TOI foi fundada em Belo Horizonte em 2008, até hoje a gente investiu em mais ou menos 400 mil reais no desenvolvimento do projeto, em ações de marketing que a gente já fez até o momento. No final de dezembro, a gente também recebeu uma subvenção econômica do governo através do PRIME. Hoje, o que a gente está buscando hoje em termos para investimento é principalmente para marketing, ou seja, para fazer aumentar, crescer a nossa base para que a gente possa ter, então, uma base mais atrativa para a comercialização daqueles produtos que eu mostrei para vocês. Então, eu não coloquei um valor específico para o plano de marketing, porque eu acho que o plano de marketing, às vezes eu faço, ou seja, com um milhão de reais, só exemplo, eu consigo fazer uma coisa, um cara muito bom, uma assessoria muito boa, com mesmo um milhão, ele pode fazer muito maior. Então, a gente acredita que por se tratar de uma estratégia principalmente para marketing, a gente quer aproximar desse investidor interessado, quer discutir junto essa questão desse investimento em marketing, para a gente que a gente atinja um resultado que seja interessante, para todos. Então, os fundadores da empresa sou eu, o Alisson, o Ronan, infelizmente, não pôde estar presente, também ficou lá em Belo Horizonte. Bom, no mais, é isso daí. Convido todos vocês a depois acessarem o site lá, marcarem seus encontros aí para São Paulo também, utilizando o Toi. No mais, estou aberto para as perguntas. A plataforma já está no ar a quanto tempo? Ela entrou no ar em dezembro de 2008. Tem um ano e pouquinho que ela está no ar. E que tipo de ação? Estão fazendo alguma ação viral? Se tem algum resultado que você estima de como essa adesão à ferramenta? Isso é muito interessante. Desde 2008, a gente foi fazendo diversos tipos de ações, fizemos ações virais, fizemos ações baseadas em mídia também, web, rádio, nós só fizemos televisão, fizemos mídia impressa também. Foi muito interessante que a gente, como a gente vai vender mídia, foi para a gente uma experiência muito interessante até agora, aprender como é que o resultado que as outras mídias dão para seus clientes. Então, hoje, mais ou menos, a gente tem aquilo que deu mais certo, aquilo que deu menos certo, a gente já tem isso bem mapeado. Só que os nossos recursos realmente são muito pequenos, a gente não tem muita força, apesar das ações virais, a gente ainda não conseguiu fazer, digamos assim, o viral pegar, ou seja, totalmente deslanchar. A gente, de Minas, então, boa parte do investimento tem sido concentrado lá, lá a gente tem tido uma adoção muito bacana, realmente, a gente tem hoje por volta de 25 mil usuários cadastrados e por volta de 25% disso, em média, ativos no final de semana. E lembrando que para o usuário, ele pode participar da comunidade passivamente, ou seja, se eu quero entrar no TOEI para marcar encontros dos meus amigos, meu amigo, mesmo sem estar cadastrado, ele recebe os alertas, ele recebe as mensagens, ele tem a opção de não fazê-lo, se não quiser, mas permite que a pessoa participe passivamente também da comunidade. Mas aí, aquele amigo que se cadastrou passivamente, ele vai receber um impacto polistário também ou não? Ele só recebe só um produto que eu consigo colocar para ele, que é aquele TOEI patrocinado, que é o que vai dentro do contexto da mensagem, ou seja, eu falo onde o amigo está e ali dentro o anúncio. Os demais produtos não se aplicam a esses. Você pode falar quanto que você tem na base de opt-in já ou não? De opt-in são esses 25 mil, uns quebrados. 25 mil? em torno de 25 mil. E quantas mensagens tem enviado por mês? Olha, por mês, a gente tem uma média de mais ou menos oito celulares cadastrados por essa turma, então, a utilização, a média tem sido de três vezes ao mês, em torno de umas 150 mil mensagens mesmo, a média que tem sido. esse serviço me lembrou muito o Twitter. É muito difícil. porque o Twitter hoje, ele permite com que você envie, creio que é a única rede social totalmente 100% integrada por SMS. Então, você não imagina alguma integração com o Twitter e outra coisa, ter um aplicativo para um Facebook, por exemplo, eu vejo totalmente fundamental para o sucesso dessa plataforma. isso foi algumas coisas que a gente veio corrigindo. Hoje, a gente tem uma integração com o Twitter, mas uma integração inversa, ou seja, quando você manda um Twitter, se você cadastra sua conta lá no Twitter, você pode postar, fazer com que esse post apareça no Twitter também. Essa questão do Twitter via SMS é muito delicada, porque a gente coletou muitas experiências negativas com o uso disso, porque o Twitter, ele é muito amplo em termos de comunicação, então as pessoas se comunicam, se expressam ali de todas as formas. Então a pessoa acaba recebendo um volume de mensagens que passa tão grande que chega a incomodar. Então, esse foi um dos problemas das pessoas que a gente viu que tentaram passar para essa experiência de usar o Twitter como SMS. Já contou aí uma comunicação específica, ele sabe exatamente que tipo de informação ele vai receber por ali. E a gente demorou um pouquinho, mas ainda esse mês a gente está lançando um widget para o Orkut, também dentro do OpenSocial, vai rodar também dentro do Facebook, mas o alvo principal seria o Orkut mesmo, onde a pessoa vai poder mandar o Toaí também diretamente lá de dentro do Orkut. Essa era até uma dica, eu vi que você montou o seu ambiente na web e a gente sabe que tem um custo para fazer isso, você tem outra dificuldade que é fazer aquilo ter tração para trazer as pessoas para lá e as pessoas estão lá nas redes sociais. Por que não levar o máximo da funcionalidade do Toaí para dentro desses outros containers? Exatamente, a gente vai conseguir uma força viral muito maior marcando presença lá dentro dessas redes sociais. E números? Vocês pensaram em números para o negócio? Como que está isso? Olha, como eu falei, o investimento seria usado principalmente para um plano de marketing. A gente acredita que para conseguir algum resultado realmente expressivo, para conseguir um salto maior na base de base, a gente acredita que o investimento não seria inferior a 500 mil reais para a gente poder fazer uma ação, ações mais, que efetivamente geraria um crescimento da base no ponto que a gente precisa para poder ganhar mais força em termos de venda e maior atração de anunciantes. Que tamanho que tem a equipe hoje? Quanto que você está queimando por mês de grana? Olha, hoje na empresa são seis sócios, parte desse recurso que a gente investiu foram de alguns investidores anjos, só que apenas dois trabalham operacionalmente na empresa. Fora isso, a gente tem uma equipe de quatro pessoas, entre desenvolvedores, jornalistas, que cuidam da parte de comunicação do site. E o nosso maior custo hoje é com o tráfego de mensagens, porque a própria engenharia do Toei é viral por si só. Como eu falei, o usuário pode participar passivamente da comunidade, hoje a gente está fazendo subsídio, hoje o Toei está fazendo propaganda dele mesmo através das mensagens. Então a gente pegou o nosso recurso e falou assim, olha, vamos oferecer essa comunicação de graça para as pessoas, mostrar o modelo como funciona para atrair os investidores. Então o maior custo que a gente tem hoje é com o pagamento do tráfego em si. A estrutura é barata e não precisa, ou seja, de uma equipe muito grande para administrar. E quanto é isso no mês, assim? Olha, são 150 mil mensagens, dá mais ou menos em torno de 6 mil, 8 mil reais mais ou menos por mês com o custo de mensagens mais ou menos. O restante é mão de obra dos funcionários, dá em torno de 15 a 20 mil por mês seria o custo fixo total. Bom, acho que não temos mais perguntas. Parabéns pela apresentação. Obrigado.